Cidadania, lazer, educação, beleza, inclusão social e saúde são alguns dos itens oferecidos pelos mutirões do Ação Global, promovido pela TV Globo. Nós estamos também com todo o serviço de atendimento preventivo de odontologia, terceira idade e montamos também uma cidade da criança aqui. O projeto é apenas um dos investimentos sociais realizados pela TV Globo. Quando a gente fala em investimento social privado e a gente olha uma empresa privada como a TV Globo, é interessante observar como a montagem dos programas, ela sempre passa por essa questão. Como aproveitar o principal ativo da TV Globo em favor das causas sociais? A questão foi amplamente discutida no sétimo congresso realizado pelo GIF, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. Mais de mil lideranças de governos e da sociedade civil organizada e investidores sociais participaram das 60 mesas e oficinas nos mais diversos formatos e temas. A primeira informação é que educação, já há muitos anos, é a principal área de investimento do investimento social privado. 84% dos associados do GIF investem de alguma forma em educação. Uma conclusão muito clara que se tem chegado é que o investimento em educação precisa estar articulado com o investimento público na área.